Quanto que eu tenho que tentar para conseguir essa gravidez? Por quê? Qual é a expectativa de tentativas que eu tenho que fazer para conseguir essa gravidez? Será que é a mesma chance eu tenho quando eu tenho 30 anos, 35 ou 40 anos? Será que é uma tentativa vai me dar a mesma chance de gravidez? E cuidado, este ponto, eu já tenho pensado isso para compartilhar com vocês, porque este ponto é o mais importante. Todas vocês esperam, todas vocês esperam o mesmo resultado indiferente se uma de vocês tem 30, se a outra tem 35 e a outra tem 40. E infelizmente essa não é a realidade. A realidade é que cada casal vai ter suas particularidades. Então cada casal terá suas necessidades. Cada casal vai ter suas expectativas. E na nossa clínica nós temos até uma calculadora para alguns casais que precisamos realmente fazer. Hoje existem estudos internacionais onde nós colocamos as características do casal, as alterações que eles têm, a idade. E aí nós vamos entender quantos óvulos eu precisaria para essa mulher, nessa situação, conseguir um embrião que se chama euploide. Que é aquele que tem a informação cromossômica normal para me dar um bebê normal. Um embrião que me daria uma taxa de gravidez de 50, 60%. Devemos entender que cada casal tem suas particularidades. Sim, muitos de vocês talvez chegam no meu consultório e eu pergunto por que você não consegue engravidar. E não sabem por que não conseguem engravidar. Falo, mas ninguém falou, você fez uma fertilização in vitro e não sabe por que não conseguem engravidar. Bom, então entender realmente, questione seu especialista. Será que ele diz, você não tem nenhuma causa. Não entendo, ok, mas pelo menos que tem essa resposta. Eu não entendo por que não estamos engravidando. Perfeito, mas é importante, olha, parece ser um fator masculino, parece ser as trompas, parece ser endometriose, parece ser a idade, parece ser a qualidade dos óvulos. Será que a baixa reserva mariana não está deixando que você engravide? Tenho ciclos irregulares? Será aquilo? Tudo isto é extremamente importante para você entender, primeiro, por que você está fazendo um tratamento de fertilidade. Os tratamentos de fertilidade são extremamente desgastantes emocionalmente, fisicamente, entre o relacionamento do casal é desgastante. Então, o acompanhamento com psicólogo é importantíssimo. A acupuntura, acredito, ajuda muito também. Mas o entendimento do casal de onde teu médico está ajudando, acho que é o mais importante. Não podemos, com uma vez, deixar de tentar, por mais que eu tenha 65% de chance de gravidez. E eu preciso transferir e saber que, por mais que eu tenha 30 anos, preciso tentar mais de uma vez. Cuidado, eu já fiz duas fertilizações em vitro aos 30 anos, será que não tem outra coisa? E como definir isto? Junto com teu médico, doutor, qual é a estatística para meu caso? Isto é idade, mas isto não fala de meu marido tem seme muito alterado, eu tenho endometriose, eu tenho baixa reservo mariana, em vez de eu ter 8, 10, 15 óvulos, eu tenho 2. Então, isto é muito importante você discutir com teu médico. Então, 30 anos, até quando tentar? Temos que entender que, por mais que a chance de gravidez seja ótima, nós precisamos tentar mais de uma vez. E aos 35, nós temos que pensar que a maioria das mulheres de 35 anos vão precisar, pelo menos, 2 captações. Ah, doutor, mas ninguém vai engravidar na primeira captação? Claro que tem um monte de mulheres que vão engravidar, tem um monte de mulheres que vão engravidar na primeira transferência, um monte que na mesma fertilização in vitro, mas que tinha embriões congelados, transfere aquela segunda vez, ou aquela terceira vez, e só aí ela engravida. Isto é uma realidade, né? Uma fertilização in vitro, tive 15 óvulos, ou 10 óvulos, tenho 6 embriões, transferi uma vez, transferi duas vezes, transferi meu quinto ou sexto embrião, não engravidei. Perfeito! Sentamos com o nosso médico, estou dentro da estatística? Provavelmente sim, e a maioria das mulheres de 35 anos vão engravidar entre a segunda e a terceira tentativa. E não estou falando de segunda e terceira transferência, estou falando de segunda e terceira fertilização in vitro. Infelizmente, essa é a realidade da reprodução humana. Essa é a realidade da biologia da mulher quando engravida. Mais importante, terem muita paciência, entender que a biologia da mulher e do homem, para gerar embriões euploides, não é perfeita. E que se eu faço uma fertilização in vitro, eu não tenho 100% de chance de ter um embrião euploide. Um embrião euploide são embriões considerados normais que podem dar gravidez. Todo mundo, numa fertilização in vitro, todas as mulheres de 30 anos terão embriões, 100% delas. Ou seja, de 10 às 10, sim ou sim, tem embriões normais euploides que vão me dar gravidez? Não! Perto de 65, 70%. De 10, 3 mulheres vão precisar fazer um novo tratamento, um segundo tratamento, para conseguir. A maioria delas vão conseguir ter esses embriões normais. E aí está o ponto de discutir com teu especialista. Doutor, será que eu tenho que cuidar de alguma coisa? Será que a alteração está no seme do meu marido? Será que meus ombros não são bons? Será que a qualidade? Etc, etc, etc. Mas o mais importante é discutir com ele qual é a expectativa.